Música Vamos passar! Sacode a poeira, balanço espiaço Sou cabra que mexe, ralando seu garfo Os baladões paga, vai ficar melhor Chegou por um lugar, vai ficar melhor Sacode a poeira, balanço espiaço Sou cabra que mexe, ralando seu garfo Os baladões paga, vai ficar melhor Chegou por um lugar, vai ficar melhor A renda moço, pra folia começar A mexer vaciou, se a mexer não se lar E de repente, de repente o sonhador Embalado na viola, o ser espelho e ter prisão A morte da de um povo apegado Que deu volta em Português Defendeu seu chão gachado Eu vi a causas de um corpo arrupear E loguei o par de inciso Pro sertão não vira mais Tua cena encruzilhada Arranca o fogo Tô rezando aos pés da sala E nem cuidar de mim Reança sagrada Que nunca desata o nó Sou no destino Tem o fernão do sol Tua cena encruzilhada Arranca o fogo Tô rezando aos pés da sala E nem cuidar de mim Reança sagrada Que nunca desata o nó Sou no destino Tem o fernão do sol Oi Muito, 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 muito Marrasta a terra Embolada, vira e mexe Valente que só perde O nordeste é meu país Manda caro É vida nesse solo sagrado Resiste! Vai a luta colorado Como guerreiro Até o cangaceiro Fez chorar De emoção Ai meu coração Ai meu coração E puxa o fone Danado de bom Sacode a poeira Balanços tem aço Sou cabra da peste Raiz do meu graço Dois pra lá, dois pra cá Pra ficar melhor Chegou colorado A metade aqui só Sacode a poeira Balanços tem aço Sou cabra da peste Raiz do meu graço Dois pra lá, dois pra cá Pra ficar melhor Chegou colorado A metade aqui só A metade moço Pra folia começar Até chega senhor Se a veste não se ar E de repente Nunca é bem sonhador A larga viola O ser esprevo eternizou A morte vibra de um povo abelhado Que deu volta em português Defendeu seu chocachá Defendeu com muito orgulho De fogo a rupiar E roguei a alfa de inciso Pro sertão no piramá Lua chena encruzilhada Ao pão fim Vou rezando as pés da santa Vai me cuidar de mim Herança sagrada Que nunca desata o nó Sou nordestino Tenho fernão do sol Lua chena encruzilhada Ao pão fim Vou rezando as pés da santa Vai me cuidar de mim Herança sagrada Que nunca desata o nó Sou nordestino Tenho fernão do sol Nem aperreio Tira o brilho do meu rosto E pega um pouco Esse povo é feliz Arrasta pé Embolada Vire e mexe Valente que sofre O nordeste é meu país Manda caro É vida nesse solo sagrado Resiste vai a luta colorado Resiste vai a luta colorado Resiste vai a luta colorado Até o cangaceiro foi chorado Que emoção A luta do carnavalismo O céu é um grito E puxa o fone Tá na turma de mão Sacode a poeira Valença os pinhaços Sou cabra da verde Raiz do cangace Dois pra lá Dois pra lá Pra aqui caminhar Chegou a colorada Letra daqui só Sacode a poeira Valença os pinhaços Sou cabra da verde Raiz do cangaceiro Força lá no chacar Pra fim caminhar Chegou a colorada Letra daqui só Chegou a colorada Letra daqui só Chegou a colorada Letra daqui só Que só, que só Essa parte que me emociona Fala povo do samba Mais um samba Concorrente da Colorado do Brás Aqui no canal De Bruno Rezende Inscreva-se no canal Deixe seu like Seu comentário Tamo junto Valeu